Tipos de personalidades filinas Todo tutor de gatos sabe que esses bichanos são cheios de personalidade. Mas você sabe quais são os tipos de personalidades filinas. Hoje vamos falar um pouco sobre as 5 personalidades dos bichanos. Gato humano São os gatos que preferem a companhia dos humanos. Eles passam horas fazendo companhia para os tutores. Simplesmente não podem viver longe de você. Não gostam muito da presença de outros gatos. Gato gato São os gatos que preferem ficar com outros gatos. Eles passam horas se esfregando e interagindo. Normalmente dormem juntos e embolados. Está gostando de saber esses segredos? Compartilhe esse vídeo e vamos fazer mais pessoas compreenderem a personalidade dos bichanos. Gato caçador Esse bichano é selvagem. Não gosta muito de bolinhas e outros brinquedos. Eles preferem caçar outros animais. Não se sinta mal se o seu bichano caçar um passarinho. É a natureza dele. Gato inquisitivo Ah, esse bichano é o rei da curiosidade. São encontrados nos lugares mais inusitados e normalmente muito territoriais. Por ser territorialista, a casa pertence a ele. Podem se sentir incomodados com a nossa presença em alguns lugares. Gato solitário Normalmente sempre alertas. Não gostam de interagir com outros gatos ou com os tutores. Precisam de um tempo só para eles e são muito independentes. Não force a interação quando ele não estiver disposto. O bichano precisa desses momentos só para ele. Gostou deste segredo? Deixe nos comentários qual a personalidade do seu gato.